Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro. Se não for inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal e começar a nos acompanhar aqui no YouTube, tudo bem? Bom meus amigos, no dia de ontem, dia 5 de novembro, através do site do Direção Concurso, eu divulguei aqui uma nota do IBGE dizendo que, no censo demográfico do IBGE 2022, o IBGE vai fazer o processo de contratação de funcionários temporários, ou seja, a CM, a CS, recenseador, tudo de forma digital, eliminando assim o uso do papel. E este comunicado gerou bastante dúvidas e no vídeo de hoje nós vamos esclarecer as dúvidas que geraram, tudo bem? Então, eu sou pedagogo, estou atuando como professor da educação básica aqui no meu município, atuei como recenseador do IBGE em 2017 no censo agropecuário e falamos aqui do IBGE desde 2019. Bom meus amigos, surgindo esta dúvida aí sobre essa contratação de funcionários de forma digital, o pessoal teve bastante dúvidas. E como o nosso canal aqui é completo, temos bastante inscritos de grande porte aqui, inclusive o nosso amigo Guilherme Guedes, que é coordenador censitário de Subárea do IBGE. E ele veio tirar esta dúvida do pessoal. Eu resolvi transformar este comentário dele em vídeo para que você também se usufrui desta dúvida. Então, vamos lá para o comentário do nosso amigo Guilherme Guedes. Saudações, Andrade e colegas concurseiros. Saudações também, meu amigo Guilherme Guedes. É um prazer tê-lo você aqui mais uma vez conosco, visto que você já contribuiu bastante para o crescimento deste canal. Então, vamos lá. Vi que houveram dúvidas quanto ao uso do termo contratação digital. E decidi elucidar esta questão para vocês. Então, prestem bastante atenção. Não se trata de uma prova aplicada por meios digitais, mas sim de um processo de contratação. Abre parêntese. Após a aplicação das provas do processo seletivo. Fecho os parênteses. Sem a utilização de papéis, que serão os documentos físicos. Desse modo, poderemos agilizar o processo de contratação, desonerar os cofres públicos, evitar perdas e extravios de documentos, entre outras tantas vantagens. Aliás, quanto a esse assunto, vale mencionar que todos os colegas agentes necessitários ou operacionais, os ACO, já foram contratados usando métodos digitais. podem ficar despreocupados que a seleção continuará sendo feita de uma forma igualitária e isonômica. Então está aí, meus amigos, a nossa dúvida esclarecida de forma bem objetiva pelo nosso grande amigo Guilherme Guedes. Agradeço bastante ao nosso amigo. E se você estava com essa dúvida, pode ficar despreocupado. Esse meio de contratação digital vai ser depois de todo o processo já realizado. Ou seja, o IBGE vai te chamar hoje. Você não vai precisar levar xericos de nenhum tipo de documento na base do IBGE. Simplesmente eles vão te dar um link, com certeza, e você vai estar postando estes documentos de forma todos digitais. Eliminando assim, né, esses extravios de documento. E ainda vai acontecer o seguinte, vai ser mais ágil, mais rápido, não é mesmo? Então, se vocês gostaram deste vídeo, deixa seu like, comente, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Isso é de grande importância, visto que cada dia mais o IBGE está perto do processo seletivo acontecer. E outra, se você quer passar neste processo seletivo e quer ser recensador do IBGE, assista aí as nossas grandes aulas que já estão gravadas desde 2019, só esperando alguém clicá-las e aprender bastante. Um grande abraço, fico por aqui, me chamo Andrade Van e vocês estão no canal Pedreiro Mineiro.